O que é que ele é bad? O que é que ele é bad? O que? O que é que eu achei? Você é um maluco? Eu sou o Batman Ainda chato? Batman Não é o Batman, o Batman está ali O que a gente está fazendo comigo? Só que a paciência do Gorilla Grote Aaaaaah Não acha que eles são malucos? Você lembra ele parte 2? A bunda do Donkey Kong é muito foda Olha para ela Filma Eu sou mais forte do que essa bunda Numa cara Cadê o Tony? Eu apareci Epa Alguém morreu Eu sou Luigi P Sai daqui Luigi P Seu chato Neto de É gehen Tô muito forte Eu sou um mouse Lelele Psh Lelele Luíde Ai não É Ca é O que é isso?